Mais de 1.300 histórias do Rio. Nós escolhemos a história da Daiane. A Daiane diz o seguinte. Tenho 26 anos, tenho uma filha de 9 anos e sou mãe solteira. E a casa onde eu moro é muito simples, não tem acabamento, nunca conseguimos reformar. Minha mãe sempre dormia no chão. Meu sonho era comprar uma cama e uma geladeira para minha mãe. Mas no dia 9 de julho de 2020, minha mãe veio a falecer. Isso já faz três anos que eu tento recuperar minha saúde mental e meus móveis. E meu maior sonho hoje é conseguir os meus móveis eletrodomésticos e reformar a casa. Chegamos em Duque de Caxias, na casa da Daiane. E vamos conhecer a filha dela e poder conversar e definir que rumo vai tomar essa história. Daiane! Daiane! Oi! Daiane! 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 Obrigado.